Bom dia meus amigos, seguimos para mais uma previsão de americultura do mercado da B3 Hoje complicado viu, muito complicado Mas vamos lá, certo? Primeiramente sentimentos Os sentimentos para dólar neutro autista, índice neutro levemente autista e bov neutro levemente baixista O que é o problema que eu estou vendo para esse cenário hoje? Estamos voltando da eleição, ok? Tivemos uma mudança de governo, estamos tendo protestos Então são coisas que podem dar uma atrapalhada para a desenvoltura do mercado Tá legal? Então vamos ter cuidado hoje, certo? Horários importantes hoje, graças a Deus a agenda está tranquila Então nós só temos como horário importante 10 horas abertura do IBOV e 10h30 abertura do mercado americano Tá legal? Vamos ter cuidado hoje, muita cautela Vou pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos esse informativo, certo? Um abração para vocês, uma excelente segunda-feira Ótimos trades e tchau, tchau!